eu sou o vlad oliver bem eu já ia eu já tinha percebido que eu ia me ferrar ok mas não vou me ferrar sozinho vou mostrar pra vocês alguns trambiques que a gente acaba vendo um software e eu vou confessar pra vocês a quantidade de coisas que as pessoas acabam escondendo ok ou minimizando como problemas é eu acho que vão minando a tua a tua o teu empenho com o software ok eu vou explicar o qual é o problema veja eu tenho aqui dois vídeos com os pais eu tô seguindo um é esse sg cook ok que mostra ele vai mostrando como fazer um monstro deles ok só que aqui também eu também estava seguindo este outro land with pencil ok que é um filho muito bacana ok e ele também mostra como fazer uma pintura uma parte de pintura que é o que eu gostaria de fazer só que é um problema e esse problema é o seguinte ninguém falou em modificadores junto com o objeto ok aqueles objetos aqueles aquelas bases aqueles personagens eles não são de mirro como eu fiz aqui ok e o que significa isso significa que as ferramentas não podem ser usadas no meio agora eu acho que era mais honesto as pessoas falarem simplesmente falarem porque não é um absurdo você imaginar que você vai fazer um desenho a mão livre e tal não sei o que não sei o que lá e se você vai desenhar um personagem que ele tem algum tipo de simetria ok é então eu vou explicar qual é o processo aqui vejam o seguinte para vocês verem que eu não não estou falando um absurdo vamos admitir que eu tenha este red e como vocês lembram eu estou com o brush o options aqui estabilizar ligado ok então o que eu tenho aqui eu tenho um stroke ou seja eu tenho a linha externa como eu fiz aqui e não tenho nada no fio o fio está sólido e ele está recortado na verdade esse esse fio existe ok o que eu posso fazer é a mesma coisa que eu fiz por exemplo se eu vier aqui desligar o stroke aham e vier aqui e ligar o meu sólido ok mas como é que eu ligo sólido ligo sólido fazendo isso aqui ok pronto eu tenho uma cor esta cor representa o fio a partir de agora toda vez que eu desenhar veja ele vai me desenhar um fio ok e esta aqui este aqui passa a ser um material que eu posso usar como fio agora há um problema qual é o problema vejam é o que eles dizem o que dizem os nossos amigos é o seguinte se você vem com a intenção de fazer um fio reparem o seguinte que vai mudar isso aqui quando eu vier para cá eu tenho essas linhas linhas aqui o que essas linhas linhas garante elas garantem que se eu colocar aqui ok é elas vão me garantir uma certa máscara do objeto ok de forma que eu consiga que eu consiga pintá-lo só que é um problema vejam só a partir daqui se eu vier aqui der um fio maravilha mas o que vai acontecer se eu der aqui um fio nada ok e porque agora eu volto aos vídeos e vocês vão ver que esses objetos não são simétricos não há simetria portanto a geometria não está aberta ok e acho que isso é uma imensa sacanagem imensa sacanagem como se faz para fechar essa coisa vocês vão dizer ah não é só vir aqui ó e draw é de molde é só vir aqui e mudar aqui ó veja passar aqui e tal não sei o que não sei o que lá você tem a coisa não tem se eu ver aqui object molde esse objeto não é considerado uma peça fechada ok se eu vier em contrapartida vamos lá novamente black eu vou criar aqui opa black 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 cadê o objeto draw é vou pegar aqui draw desenhar aqui um objeto fechado fechado ok a hora que eu vier aqui dá o red veja só o primeiro fio eu posso usar aqui tô e o segundo ele preenche vá para o inferno por enquanto é isso aí nos vemos no próximo vídeo